Oi galera, eu estou aqui hoje! É a primeira vez que eu estou no filme e a Gabi quis fazer essa surpresa pra mim e hoje é a primeira vez que eu entro na areia azul Gostou a surpresa de um lixo, né? Tira a meia também, ué! Você já entrou na areia azul alguma vez, Alô? Você está ansiosa? Fala aqui pra galerinha Galerinha, sua ansiosa é a primeira vez! Alegria 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 Eu vou fazer o meu pai. O que é isso? 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 O que é isso?